Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago essa belezura de barradinho, turma, carreira única, olha só, vai fazendo um barradinho e vai fazendo o caseado, vai fazendo tudo ao mesmo tempo, esse aqui é bem prático, né? Então, mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal Nubia Cruz Barradinhos, compartilha o link pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, bora pro passo a passo de hoje, esse barradinho lindo e fácil de fazer? Bora! Começo nossos trabalhos com uma agulha 1.5, meu fio princesa na cor rosa bebê, aqui tá o nosso paninho de prato e eu vou amarrar o fio, porque nós vamos fazer um barradinho, carreira única, que já é caseado, já é barradinho, já é tudo junto, gente, uma maravilha! Então, eu peguei aqui o meu fio, amarrei no cantinho do pano, furei, trouxe meu fio aqui por dentro, dou a laçadinha inicial, ok? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui e furo o meu paninho, furei meu paninho? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas, dou a laçada, venho aqui, dou a laçada e venho aqui no pezinho do primeiro. Faço meu ponto alto, ficando assim, agora eu dou três correntinhas e aqui dentro eu coloco mais um ponto alto, outro ponto alto, então formaram-se três pontos altos. Três correntinhas, três pontos altos, um, dois, três, de novo, três correntinhas, de novo, três pontos altos. Então, ao todo nós fizemos nove pontos altos, não é isso? Isso aí, tá? Nove pontos altos. Só que de três em três eu coloquei as correntinhas, né? Então, eu fiz três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos, três correntinhas. Daí, eu dou um espaço e prendo com ponto baixo, ficando desse jeito aqui. Agora eu viro o nosso trabalho, virei o nosso trabalho, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vem aqui dentro dessas três correntinhas e faço três pontos baixos. Um, dois, três. Três correntinhas, uma, duas, três correntinhas, vem aqui e faço os mesmos três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Viro o meu trabalho, viro pra frente novamente. Aonde eu estou aqui, eu faço três correntinhas. Fiz as três, agora eu vou aqui dentro e coloco um total de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis pontos altos, ficando assim. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui neste meio e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou para esse próximo intervalo e faço novamente seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficando assim, ó. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Fiz as minhas três correntinhas. Aí, eu venho no espaço e prendo com ponto baixo. Para prender o nosso primeiro motivo do nosso barradinho. Olha, que gracioso. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui e prendo com ponto baixo. Ficando desse jeito, né? Porque a gente quer dar um espaço de caseado, turma, para não ficar um barradinho em cima do outro. Então, a gente dá esse espaço aqui das três correntinhas, ó, tá? Ficando assim. Agora, a gente faz uma, duas, três correntinhas. Dá a laçada. Calcula aqui, mais ou menos, uma distância e faz o nosso ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, vamos começar o outro motivo, tá? Outro ponto alto, outro ponto alto. Então, aqui nós temos três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Três correntinhas novamente. E três pontos altos. Um. Dois. Três. Ficando assim, ó. Agora, eu venho, faço o que eu fiz lá no outro, eu venho e prendo o meu motivo, né? Ok, mais ou menos. De uma distância, prendo o meu motivo. E faço o que eu fiz lá no outro, eu venho e faço o que eu fiz lá no outro, eu venho e faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui dentro e faço um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, três correntinhas. Mais, três pontos baixos aqui novamente, um, dois, três. Viro pra frente aqui, ó. Virei, agora eu faço as três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui dentro eu coloco meus pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Fiz meus seis pontos altos, ficando assim. Agora, eu faço as três correntinhas. Venho aqui nesse ponto baixo do meio, prendo com ponto baixo também. Três correntinhas. Aí, venho aqui e faço meus seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ficando desse jeito. Aí, a gente vai prender, né? Como eu fiz aqui, ainda fiz as três correntinhas. E prendo, dando uma distância boa, né? Tendo mais um motivo. Feito do nosso barradinho. Ó, que lindo, gente. Vem facinho, né? De fazer. E assim sucessivamente. Agora, seria o espaço das três correntinhas pra começar o outro motivo, né? E assim a gente vai ir fazendo. Dou uma arrumadinha aqui. O barradinho de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!